Oi pessoal, bom dia, deixa eu botar assim um pouquinho. Então gente, aqui eu vou, eu não sei se eu já tenho aí no canal como conservar meus equentos, essas coisas verdes, né gente, que estragam rápido. Não sei se eu já tenho aí, mas eu acho que eu já tenho sim. Então pessoal, vamos lá. Aqui pessoal, eu coloquei aquele, meu nome gente, aliporol, sempre eu esqueço. Aqui pessoal, aliporol. Gente, isso aqui já tem quase duas semanas, ó. Você corta ele, tá gente? Lava direitinho primeiro, corta, né? Tudo, gente, a gente conserva muito tempo, ó. Aí vocês colocam assim, ó. Assim dentro da vasilhinha, olha. Aperta bem, ó. Já tá cortadinho em pin, gente, pro vídeo ficar muito grande, tá? Senão fica muito grande o vídeo. Pequenininho já é difícil, né gente? A pessoa assistir, imagina grande. Então pessoal, aqui eu vou tampar ele, a tampa tá até ali. E vou tampar e vou virar, tá bom? Tampo e deixo ele assim na geladeira, ó. Tá vendo como é que vai começar a pingar a água aqui, ó? Tá pingando. Aí tudo que essa água vai saindo no papel, aí vocês vão trocando uma vez por semana, vocês vão lá e tiram esse papel e colocam outro sequinho, entendeu? Gente, dura muito, muito mesmo. Ó, aí tá pingando a água, ó. Quando você vira assim, vai escorrendo a água. Tá, a tampa tá ali, gente, eu não peguei. Mas aí a água vai ficando aqui, entendeu? Aí vocês vão trocando o papelzinho. Gente, dura muito. E mesma coisa, pessoal, é o cheiro verde, né? O coentro, né? Salsinha, cebolinha, o que vocês tiverem aí. É bom, gente, quando vocês compram assim, dois ou três desse aqui, bastante, né gente? Pra durar bem, né? Porque se você ficar comprando, né? Aí vocês cortam assim, ó. Não precisa muito grande não, pessoal. Depois vocês cortam menor na hora que for fazer, né? Aí vocês cortam menor. Mas, gente, é duro mesmo, porque isso estraga rapidinho. Se vocês deixarem dentro do saquinho, eles estragam rápido. Aí fica aquilo mole, né? Fica a água que tem do próprio coentro, né? Da própria salsinha, né, gente? Ele estraga rapidinho. Então, vocês fazendo desse jeito, ele não estraga. Aí vocês colocam assim, ó. Não, primeiro vocês vão colocar um papel toalha embaixo, ó. Papel toalha embaixo. Aqui, ó. Fundo, né, gente? E vão colocar assim, ó. Gente, é bom bastante quantidade. Aí vocês não precisam comprar nem tão cedo. Gente, que antigamente eu comprava quase sempre. Toda semana eu tinha que ir lá comprar. E quando você pegava, ele tava estragado, gente. Sério. Estraga rápido. Pior do que derrofrasse. Aqui, gente, ó. Olha como é que fica, tá vendo? Sequinha. Aí vocês secam no papel, tá, gente? No papel toalha ou na toalha de prato, tá bom? Pode ficar sequinho. Aí vocês vão pegar, ó. Aí vão colocar aqui em cima outro papel. Assim, ó. Tá vendo? Aí vocês vão tampar. A outra tampa tá esquecendo ali, tá bem seca. E vocês vão fazer o mesmo processo. Virou, assim. Por quê? A água que estiver aqui, ela vai sair. O que estraga ela é aquela aguinha que fica dentro, entendeu, gente? Aí, gente. Eu não sei se tu tá no canal aí, tá? Mas é uma dica aí pra vocês, tá bom, gente? O vídeo é curtinho. Só pra mostrar pra vocês, tá bom, gente? Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.